Fala pessoal, Jonathan, beleza? Vamos a uma escolha do dia de hoje do cliente Bruno de Criciúma, Santa Catarina, tá? Ele acessou o link de monte do seu PC que está na descrição, escolheu peça por peça e resultou nessa bela máquina que vamos ver no detalhe. O gabinete é um PCS Rino, um gabinete bem conhecido de vocês, tem uma análise dele no canal que quiser dar uma olhadinha. O gabinete, nesse caso, é com três fãs, dois frontais e um traseiro, ambos com LED azul, tá? O processador que o cliente escolheu é o i5-4430, tá refrigerado com o cooler box da Intel, esse cooler vem junto com o processador, já em Intel te dá três anos de garantia com esse cooler, então pode ficar bem tranquilo aí que não tem problema quanto a isso, tá? Memórias são duas vezes quatro, totalizando 8GB da HyperX, isso aí HyperX, que cor aí André, que não tá vendo? Preta? Cor preta, tá? HyperX aí, lembrando que a garantia da HyperX é lifetime, o que significaria isso? Você tem garantia aí que daqui a três, quatro, cinco anos a sua memória dá um defeito de fabricação, você pode mandar diretamente pra eles e fazer a troca da memória, tá? Eles vão te mandar uma nova aí, sendo defeito de fabricação na mesma. E você tem um ano de garantia com a chip art nessa memória, sem problemas também dando algum defeito de fabricação nesse período, só nos enviar, nos contatar que a gente te dá total garantia na memória também. A placa-mãe é uma Gigabyte B85M D3PH, essa placa-mãe tem unboxing lá no canal também, também uma placa-mãe aí, mediana, uma placa-mãe bem bacana, suporta 32GB de memória, suporta a Cross, então é uma placa-mãe bem bacaninha pra quem quiser fazer futuras expansões. Quesitos de memória aí, no caso aqui do cliente, né, como ele botou uma placa de vídeo da NVIDIA, que é uma GTX 960 Zotac Amp Edition. Saiu unboxing dessa placa de vídeo já no canal, quem quiser ver mais detalhes sobre ela aí, que o André fez o unboxing dela, dá uma conferida no canal, bota aí, GTX 960 pra procurar no canal que vocês vão achar. Saiu bem recentemente, não faz muito tempo que saiu não. Placa de vídeo bem bacana, tem diversos testes GTX 960 no canal também, podem conferir todos os testes aí. HD de 1TB, gravador de CD e DVD padrãozinho, e a fonte é uma fonte Cooler Master GX2 550W, mais do que suficiente pra configuração, tá, não precisa mais fonte do que isso. Uma fonte de 430 já seguraria a configuração sem problema algum, mas aí, bota uma de 550 pra ter uma folga bem tranquila. E a fonte da Cooler Master tem um detalhe muito importante, ela tem 5 anos de garantia no Brasil. Então qualquer problema que der na fonte, tá 5 anos, você vai ter uma garantia Cooler Master pra gente enviar uma nova, tá. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato conosco também aí, contra a garantia de máquinas comprado conosco. Você tem um ano de garantia com a chip art diretamente, fora esses extras ainda que eu falei pra ti, em diversas peças, tem uma garantia extra, tá. Então tu pode sempre nos contatar, comprou uma máquina conosco, deu um problema daqui 2 anos na tua fonte, pô, como é que eu sou na garantia da Cooler Master? Manda um e-mail pra nós que a gente te dá todo o auxílio e todo o apoio nisso, você pode ficar bem tranquilo. Detalho importante, as nossas máquinas não vão lacradas, então tu pode abrir ela a qualquer momento pra mostrar pros seus amigos, fazer uma limpeza, adicionar um novo hardware, adicionar um novo HD, adicionar mais memória, tu não perde a garantia, mesmo se tiver dentro de um ano de garantia, tu pode abrir sem perda de garantia, tá. Todos os nossos computadores saem das lojas montadas, não vendemos peças avulsas, só computadores montados que vocês estão vendo aí. E um detalhe importante, todos os nossos computadores acompanham a nota fiscal eletrônica, tá. Então chega a nota casa, chega a nota fiscal junto com o seu computador em perfeito estado, como vocês estão vendo aqui, ele está saindo da loja, assim vai chegar pra você bem embaladinho, com todas as caixas, caixa de placa de vídeo, caixa de processador, vai tudo enviado junto com o seu computador. E um outro detalhe que ninguém tem, talvez até tenham, porque já foi falado em outro vídeo, estão copiando agora, é que nós temos um vídeo particular, no caso do Bruno aqui, ele vai receber dois vídeos, é isso aí, ele vai receber esse vídeo aqui que está público pra vocês no canal, que todos vocês têm acesso, ele recebe um vídeo particular também junto com o link de rastreamento da máquina dele lá, o vídeo, ó Bruno, a máquina está saindo assim, assim da loja, como é que está tudo, então ele vai ver a máquina, antes de chegar pra ele, já está vendo a máquina como ela está saindo da loja, então é um grande diferencial pra todos vocês aí, e esse link que vai somente pro Bruno com rastreamento, é um link só pra ele, ninguém mais tem acesso, a não ser se ele mandar o link pra um amigo, alguma coisa a ver, vai poder olhar o vídeo também, não é um vídeo público, tá pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa escolha do dia, deixe seu like, que é muito importante, ajuda a compartilhar nosso trabalho com todo mundo, se inscreva no canal e acesse nosso Facebook, deixe um curtir lá. Um grande abraço a todos, valeu Bruno e até mais!